Foi uma época muito agitada, não conseguimos todos os objetivos mas conseguimos o principal que era o campeonato e agora trabalhar e correu bem a época para mim e acho que para os meus colegas individualmente também acho que foi uma época de aprendizagem e estou aqui para aprender e foi uma época muito boa. É claro que eu quero jogar todos os jogos, não joguei todos o que foi possível mas todos os jogos que eu joguei e dei o máximo, acho que evoluí enquanto jogador, acho que é isso que é o meu objetivo. Quando cheguei aqui era mais difícil porque cheguei e não conhecia ninguém, só o Danilo e o Danilo também me ajudou a integrar no grupo e no campo também eu falo, falo com todos, acho que isso ajudou-me muito a sentir-me à vontade aqui. Foi uma adaptação digamos mais ou menos fácil porque jogava a cinco mas quando ia à seleção também jogava a quatro por isso já estava habituado, por isso acho que não foi muito difícil habituar-me. Vim com o objetivo de ajudar, cheguei aqui com o objetivo de ajudar a equipa, de ajudar o clube, acho que dei o meu máximo, desde pequeno que gostava de chegar em grandes clubes, o PSG é um grande clube, aprendi muito, aprendi um pouco de francês, aprendi muitas coisas normal, sou jovem, tenho muito tempo para aprender, este ano foi mais um ano de aprendizagem e acho que todos me ajudaram a evoluir. Teve muitos momentos bons, mas também teve momentos menos bons, acho que quando tivemos momentos menos bons, acho que a equipa soube reagir bem, viemos para o treino, encarámos o treino de uma boa maneira e foi assim que encarámos a época, acho que a equipa reagiu bem aos momentos menos bons e acho que foi por isso que também conseguimos o campeonato. Foi a primeira vez que se passou comigo, mas acho que tenho a certeza que outros jogadores passaram por isso e acho que eles também ajudaram-nos a ultrapassar esse momento, porque já passaram por ele e acho que isso foi importante para mim, quanto para jovens também, por atravessar esse momento difícil e manter-nos bem e treinar e jogar como sempre fazemos. Antes de vir para aqui não sabia que o campeonato era assim tão competitivo, todas as equipas vêm para jogar, para ganhar o jogo, vêm para tirar os três pontos e foi uma época muito, muito complicada porque perdemos alguns jogos e era difícil, alguns jogos também ganhámos nos últimos minutos, mas muito surpreendido porque a Liga é uma grande competição e tem muitos jogadores bons. Vim para aqui também para deixar o meu nome no PSG, começou agora e espero continuar a dar alegrias ao clube, com mais campeonatos, mais títulos e é isso que eu faço sempre que represento um clube. A primeira vez que eu vi de verdade foi o jogo contra o Lyon, quando antes do jogo já estava muito fumo, muita canção, acho que é uma coisa incrível de se ver ao vivo e vivi e estou muito feliz. Se tu deves retenir o teu momento preferido esta sazão, isso seria o recorde? Tenho muitos, a primeira vez que joguei a Champions, a Liga, a primeira vez que ganhei o campeonato, agora este troféu de melhor 11, acho que são muitos, não dá para dizer, foi incrível porque em Portugal joguei mas não tinha adeptos por causa do Covid e então vim para Paris e o primeiro jogo em casa, muitas pessoas, muita gente. Em Portugal é raro o estádio encher por completo, mas no primeiro jogo que eu joguei aqui o estádio completo, quando entrei aplaudiram-me e senti-me logo em casa. Aplausos 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 Tchau, tchau.